O macete que os professores da escola não querem que você saiba. Calcular o valor de x, né? Você vai fazer sempre assim, pessoal. x, bota aqui, igual, tracinho de fração, um menos em cima, um menos embaixo. Começando por aqui, agora, você vai preencher com números. Que números são esses? É assim, olha. Olha que legal, faz um v indo. É sempre assim, tá? E vem, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Sempre nessa posição, tá? Agora faz um v de ponta cabeça, voltando. Olha lá, 9 vezes 3, 27. 3 vezes 5, 15. E acabou, gente. Tá pronto, sempre funciona. 16 menos 27, menos 11. 4 menos 15, menos 11. Resposta, 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo dá sempre 1, né? Letra C. E aí, vamos lá.